15 pessoas foram ouvidas hoje no primeiro dia de audiência sobre possível desvio de dinheiro público em Urânia, na região de Rio Preto. As apurações devem continuar até o fim da semana. Durante o dia foram ouvidas 15 pessoas apontadas pelo Ministério Público. Além dos depoimentos de hoje, está marcada para amanhã uma audiência com outras testemunhas, desta vez apontadas pela defesa. Até o final da semana, a juíza responsável pelo caso também deve ouvir o delegado da Polícia Federal, Cristiano Padua, que foi quem coordenou a operação que resultou na prisão do ex-prefeito. O ex-prefeito Francisco Ayrton Zaracuza está preso no Centro de Ressocialização de Aracatuba desde o dia 30 de março, quando a Polícia Federal de Jales desencadeou a operação repartição. Dois assessores e dois advogados que prestavam serviços para a administração municipal também permanecem detidos. Segundo a denúncia feita pelo Ministério Público, a Prefeitura de Urânia recebeu cerca de R$ 470 mil do governo federal no fim do ano passado. O dinheiro seria suficiente para pagar pelo menos parte dos salários e do 13º dos funcionários municipais que estavam atrasados. Mas, em vez disso, o ex-prefeito teria utilizado quase R$ 300 mil para pagar apenas 12 funcionários comissionados que estavam deixando as funções por causa do fim do mandato. Para o Ministério Público, além de beneficiar um grupo pequeno, deixando a maioria dos servidores de lado, muitas dessas indenizações eram indevidas. Quando é a previsão da sentença do juiz? Olha, provavelmente haverá requerimento de diligências após a colheita dos depoimentos e dos interrogatórios dos réus. Em havendo diligências, fica postergado por um momento seguinte, ainda vai para as alegações finais do Ministério Público, posteriormente vai para as alegações finais também das defesas, e aí o juízo tem mais aí um prazo para proferir a sentença, que seria o julgamento final. E a Polícia Militar informou que vai apurar a agressão sofrida pela equipe de reportagem do SBT Interior durante a cobertura do caso, hoje pela manhã em Urânia. Um procedimento administrativo será aberto após avaliação das imagens. Não é para filmar, senão eu vou recolher a câmera e eu vou comentar por mim. É a determinação que não é para filmar. Eu conheço a lei. Então, área pública, você não pode fazer nada. Se apontar a câmera, eu recolhe a câmera. Pode ligar a câmera, amigo. Não, deixa eu gravar no celular, amigo. Grava aí. Por que o senhor está impedindo o meu trabalho? Não estou impedindo nada. Solta minha câmera, por favor. Posso, sim. Assim que o bonde saiu, eu libero. O senhor está protegendo alguém? Não, senhor. Olha aqui, ele está impedindo o trabalho da imprensa na área pública. Você vai como testemunha, tá bom? Você está com uma alhaçada? Você me respeita, viu? Então, já recolhi você e leva para o meu testemunha. Eu estou respeitando, eu só quero saber por que o senhor fez isso. Quer que eu rebente no chão? É dois minutos. Eu estou preparando a alhaçada aqui, não. Em nota, a assessoria da Polícia Militar informou que a PM estava no local para manter a ordem pública e que a nossa equipe contrariou a orientação do sargento para não fazer imagens do local. Além disso, a assessoria disse que o celular do repórter Márcio Adalto caiu no momento em que o policial tentou impedir que ele fizesse as imagens. Mas não foi bem isso que vimos nas imagens, né? A Federação Nacional dos Jornalistas lamentou o ocorrido e disse que solidariza-se com os repórteres Márcio Adalto e Everson Turion. A FENAG condena toda e qualquer forma de violência contra jornalistas no exercício de sua profissão e reitera que essa violência é um atentado às liberdades de expressão e de imprensa. A FENAG espera que a agressão seja devidamente apurada e que o policial responsável seja punido. O SBT Interior repudia qualquer ato violento que interfira na liberdade de imprensa de qualquer veículo de comunicação, seja provocado por civis ou por qualquer agente de segurança do Estado em local público. A emissora informa que vai enviar as imagens e cobrar algumas providências das autoridades competentes.